saudação youtube bom dia boa tarde boa noite para todos gente nesse vídeo eu vou fazer o meu comparativo que vai me mostrar e mostrar a vocês os valores os preços dos aplicativos diz pra mim não sei falar o nome direito mas beleza resumindo netflix globo play ntb o max é disney mais e daí por diante beleza eu particularmente adoro netflix eu vou chamar de net mas o preço aumentou e eu tomei o famoso net free o plano básico que oferece uma tela sd que a pior qualidade custava 21 e 90 agora em nesse mês agora já vamos pagar a quem tem um plano básico 25 e 90 quer dizer subiu aí quatro reais o plano padrão que é duas telas resolução full hd aumentou de 32 90 para 39 e 90 aumentou que oito reais oito sete sete reais mas não deixa de ser o aumento já o plano prêmio que é quatro telas resolução 4k aumentou de 45 e 90 para 55 e 90 10 reais não é isso então muita gente que procura que quer é claro economizar estão trocando eu não vou trocar mas eu tô desgostoso com o preço estão trocando estão pesquisando então ntb o prime vídeo até a globo player pronto beleza vamos partir para o amazon que é o prime vídeo aqui já está aberto para vocês preço 990 mensal é barato é barato já usei já usei já usei é ruim não é ruim mas os conteúdos são poucos vamos ser sinceros os conteúdos são poucos do prime vídeo também pelo preço não podia ser um uma variante uma milhares de conteúdos pelo preço tem que ser assim mesmo e é três telas por dez reais três pessoas usa o netflix para quatro pessoas a para duas pessoas a tem que pagar mais caro e resolução da qualidade é pior beleza pra e me vídeo aqui ó pra e me vídeo pra e me vídeo agora tem um porém gente pra e me vídeo é isso você deixa por 30 dias grátis 990 ou pode pagar um ano 89 90 e tem aí um não é caro né tem aí o ano todo aí 12 meses garantido para assistir o prime vídeo mas só que tem aqueles pacotes vamos abrir outra guia para vocês verem bem-vindo ao prime vídeo aqui está minha conta roberto beleza estamos no prime vídeo quando aumenta os outros aumentam agora tem isso aqui ó no prime vídeo você quer mais conteúdo porque o conteúdo é pouco realmente é pouco do prime vídeo não venha me dizer que é melhor porque é 990 não não venha com mentira aqui não conteúdo é menos então beleza se você quer o premiere futebol né você vai ter aí você vai pagar mais aí uns 30 reais ou mais eu nem vou procurar o preço ah eu quero os tais estar três sei lá bota mais 30 reais ou 40 tudo isso vai incluir no seu pacote de 10 reais paramount paramount ah eu quero vamos fazer um teste para você ver quanto é vamos fazer aqui um teste paramount teste de 7 dias 19 e 90 grátis por 7 dias mas passou disso vai juntar 9 e 90 mais 19 quer muito conteúdo no prime pague mais eu estou mostrando para vocês verem como é que funciona tá entendendo beleza ah não quer então fica só 9 e 90 ah eu quero o o paramount mais o look mais todos esses aqui premiere vamos ver o premiere só para vocês terem ideia qual o preço você vai pagar 9 e 90 que é dos filmes do prime e séries e tal mais 59 então se torna caro aí não diga ah o prime video é super barato é o melhor não é só o prime video 90 conteúdo é pouquíssimo para a vista dos outros mas tem muito conteúdo assim sem comparar com os outros só o primeiro é mais 60 aí você quer botar aqueles quatro lá quer ter tudo seu prime video completo contrata esses esses 3 7 aí sua conta vai passar de 200 reais aí você pode chegar tá pagando mais 200 reais e dizer o prime video é o melhor de todos porque também você tem tudo aquilo ali beleza gente mas o prime video é 9 e 90 Netflix já mostrou o preço vamos para um que eu não uso beleza telecine não se ganha no telecine você assinou telecine você tá assinando a Grobo não se ganha não é mais só telecine é da Grobo então telecine mais Grobo aqui em cima aqui não tá mostrando os preços ainda beleza deixa eu aceitar os coques aqui e vamos em conheça nossos combos beleza aí você tem telecine e Grobo Play R$ 49,90 não é barato não é tá igual Netflix caríssimo mas sendo que aqui tem um Grobo Play mais um telecine Grobo Play só tem novela e filme alguns filmes e telecine também então bra 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 não é barato sendo que o Netflix ainda tá mais caro né gente R$ 50,9 né beleza aqui tem telecine Grobo Play canais ao vivo pode ser boa uma boa canais ao vivo R$ 79,90 não é caro apesar de eu não gostar da Grobo o plano é bom mas também não é barato mas é bom quanto mais conteúdo o plano tem que ser mais caro tá bom para quem gosta da Grobo pera aí a Grobo Play sozinha deixa eu ver eu quero exemplo né aqui é só a Grobo Play ó R$ 19,90 um plano doze meses de R$ 19,90 aí você vem aqui e assina e já Grobo Play canais doze vezes de quarenta e dois e tem uns planos aí mais Disney mais ó a Grobo a Grobo gente ele junta com telecine como eu já mostrei com Disney mais o que que a Grobo faz mais com o Premiere Premiere é esse o nome e mais canais ao vivo e tem os preços tudo anual não tem dizendo mensal mas claro que tem por mês aqui ó por mês para encerrar a Grobo vamos ver plano mensal só a Grobo Play R$ 22,90 para quem gosta tá ótimo ah eu quero mais conteúdo bota o Grobo mais canais ao vivo ah eu quero mais tiro ao vivo e bota o Grobo mais o Disney mais aqui gente tá ótimo porque você vai ter o Grobo que já tem vídeo filmes tudo mais o Disney mais que é vídeo filmes e bastante desenho R$ 43,90 também é barato do que o MEP dois em um vamos falar a verdade beleza gente conferiu todos os preços aqui da Grobo e aí você pode ir botando com o Premiere e com ao vivo Globo Play mais telecine R$ 49,90 então vou deixar vou mostrar todos os preços aqui a vocês e vocês decidam aí Grobo Play o preço tá ótimo e ele tendo o combo com telecine com Disney Prans como esse aqui ó R$ 69,00 Canais ao vivo e Disney mais Disney Prans Globo Play mais telecine tá ótimo R$ 49,00 Globo Play mais Disney Prans tá ótimo R$ 43,00 mais barato do que o Prano total do Netflix de quatro tela adoro o Netflix mas os preços deles estão estão demais beleza gente Globo Player agora vamos no HBO Max NTBO Max eu falo HBO o meu Prano aqui foi R$ 13,90 mas só que vai aumentar também pra vocês ficarem logo conscientes o HBO Max é bom tem bastante conteúdo mas na minha Smart TV eu assisto tudo na Smart TV eu assisto tudo na Smart TV Globo Play tudo que eu já usei Globo Play Prime Video tudo na Smart TV eu não uso nada de celular se tem uma tela grande de 65 polegadas pra que usar um celular ou um PC beleza o Prano aqui é de R$ 13,95 mas vai ter aumento vamos lá vamos mostrar o preço atual preço do HBO Max beleza aqui ó R$ 13,95 para você usar na Smart TV no computador no tablet ou celular se você contratar só para celular você vai pagar R$ 9,95 é R$ 9,95 o Prano móvel Prime V é NTBOMAX Prano móvel se você contratar esse aqui você entra no seu celular mas se você for entrar no Smart TV ou no computador puff não entra porque você contratou o Prano móvel este aqui de R$ 13,95 que é o que eu tenho por enquanto é 4 telas você pode usar no computador no celular no tablet sei lá onde for até no videogame 4 telas barato R$ 13,95 mas vamos ver o aumento nós vamos ficar por aqui sem desconto os preços sobe e preciso considerar que os valores normais devem vigorar a partir de 31 de julho que já passou o plano móvel ficará aqui é de R$ 9,90 do NTBOMAX ficará em R$ 19,90 já aumentou R$ 10,00 é o pulo do gato enquanto o pacote para qualquer dispositivo que é este aqui para qualquer dispositivo de R$ 13,95 você usar em 4 dispositivos ao mesmo tempo celular, tv, 2 tv por aí já vai aumentar o que? para R$ 27,90 então resumindo não está mais caro do que o Netflix está mais barato seria assim eu defendo muito o Netflix porque é bom eu gosto é melhor do que esses todos mas pelo preço muita gente deve sim cancelar o Netflix e cancelar o NTBOMAX R$ 27,90 4 telas e usar em qualquer dispositivo para o mais caro da Netflix R$ 60,00 4 telas muito melhor muito melhor para quem quer economizar? NTBOMAX com certeza ponto para quem trocar mais não dizer que é melhor porque é mais barato isso não por fim gente foi o NTBOMAX para todos os preços o que vai aumentar para vocês o que aumentou NTBOMAX em breve para celular R$ 20,00 eu não boto R$ 19,90 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 para qualquer dispositivo NTBOMAX é bom é bom sendo que na minha TV ele trava dá uma travação feiosa mas dá para usar de boa voltando recapitulando NTBOMAX muito bom tem vários conteúdos já disse os preços Globoplayer para quem gosta e recapitulando novamente para o seu cliente para o meu vídeo R$ 10,00 muito bom o preço mas os conteúdos não são melhores não são mais do que os outros não são mesmo e para adicionar todos esses pacotes vai sair muito caro principalmente o futebol Premiere beleza recapitulando novamente aqui estamos no Amazon no Amazon que é R$ 10,00 R$ mesmo Por enquanto ninguém falou em aumento Mas pode aumentar também que tudo aumenta E o Netflix que está decepcionando Não está decepcionando Pelos trims de filmes, séries e tal Não Está decepcionando no preço Porque o pacote padrão De R$32,90 R$33,00 Você pode assinar NTVO Max Só o Telecine Disney Pranks E o Prime Video ainda sobra Então o Netflix está caro Apesar de ser o melhor, na minha opinião, não mudo Então gente, é isso Os preços aí para vocês De todos eles Ah, qual é o preço do Telecine? Só o Telecine Deveria ter aqui, né? Vamos dar uma pesquisada O vídeo já está longo mesmo Vamos minimizar aqui Vamos abrir outra guia do Google Que eu quero só o Telecine Para vocês verem E só o Disney Plans O resto vocês já viram Telecine Telecine, Telecine, Prefilmes Telecine, valor Eu quero o Telecine Sim aqui, ó Acho que é agora Beleza Beleza Telecine Sem combo Sem o Globo Play 30 dias grátis Escolha o seu plano Beleza Telecine Agora você tem seu preço Do Telecine R$38,00 Está igual O preço do Netflix Né gente Tá igual Aí você juntar o Telecine Com o Globo Play Por R$49,00 Aumenta R$11,00 Mas você tem R$2,00 em 1 Mas resumindo Telecine sozinho É esse R$37,90 R$38,00 Três telas Por vez Três pessoas ao mesmo tempo É bom Não é ruim Tá no preço Tá mais barato Do Netflix Que o de duas telas É R$39,90 Tá compensando Mais do que o Netflix De qualquer maneira E são três telas Beleza Então o que vocês Querem ver mais Disney Pranks Só o Disney Pranks Só ele Sem Globo Sem Sem nada Pra deixar todos os preços Para vocês Beleza Disney Pranks Só ele E o preço do Disney Pranks R$27,90 Então você viu o preço De todos Né gente Do Disney Pranks R$27,90 É mais barato Que o Telecine Valeu gente Vídeo encerrado Tirei a dúvida De preço De todos Espero que sim Desculpe se eu Gaguejei muito Me atrapalhei Mas eu quis fazer Esse vídeo Para tirar Minha dúvida De vocês Qual o melhor preço Tá todos os preços Aí atual Até hoje Valeu gente Fui Espero que tenha entendido Deixe um like Se inscreva no canal Se quiser comentar Qual o melhor Comente Na minha opinião É o Netflix Mas os preços Estão abusivos Do Netflix Todo ano Eles aumentam E dizem que não Faz anos Que aumentamos Mentira Ano passado Aumentou também Quem usa Netflix Sabe Fui gente Fique todo na paz Deixe aquele like Se inscreva no canal Valeu